O vereador Júnior Rodrigues salientou a questão da necessidade de um plano de zeladoria permanente de forma integrada no município. Você destacou a questão da Secretaria das Administrações Regionais e da sua capacidade de atuar em relação às outras pastas, mas em áreas diferentes aqui do município, onde tem muita demanda. Exato. Nós sabemos a importância dessa Secretaria que faz um trabalho de zeladoria pela cidade de Bauru. Eu defendo duas linhas de atuação do governo. Uma é fazer uma integração entre as secretarias para continuar fazendo toda a parte de zeladoria nos bairros, onde você chega num bairro e você consegue fazer a parte de capinação, a parte do banco que está quebrado, você consegue também fazer a parte de troca de iluminação, onde o pregraude das crianças ali é totalmente recuperado. Então você integra cada secretaria fazendo um mutirão naquele bairro onde a Indurbi entra com toda a parte de pintura, de solo. Você consegue deixar aquele bairro mais bonito e habitável. É a prefeitura de fato dentro daquele bairro. E a outra parte que a gente está falando é a respeito da própria SEAR, que é onde a SEAR que faz toda a parte de capinação, aonde faz toda a parte ali muitas vezes de limpeza do bairro. Então nós estamos cobrando e viemos falando com a prefeita o seguinte, nós precisamos reestruturar a Secretaria de Administração Regional, que é a SEAR, aonde você consiga colocar mais uma regional, que é no caso do Meridota, que não tem hoje, que é um bairro populoso e que precisa, e a gente consegue ali fazer então a redistribuição do número de bairros por regionais. Fazendo isso a gente consegue colocar mais reeducandos para trabalhar naquela regional, aonde ele vai fazer não só o serviço apenas de capinação, mas agora com a chuva diminuindo, ele consegue fazer o serviço também ali, onde você consegue fazer o serviço de pintura, de solo, muitas vezes que ela pintura nas guias, você consegue fazer o reparo também nas bocas de lobo, que pode ter ali dentro da própria regional, então você consegue dar uma qualidade e o acabamento, aquele acabamento bonito que os canteiros tanto precisam, mas para isso a gente precisa reestruturar a SEAR. Hoje ela não tem estrutura, ela não tem bobcat, ela não tem trator, ela não tem caminhão, então você tem uma secretaria destruída ao longo dos anos que veio o que aconteceu com a SEAR. Então nós precisamos hoje reestruturar a SEAR com equipamentos e com funcionários, porque não basta ter funcionários se não tem equipamentos. Então existe um compromisso do governo de colocar pelo menos 5 milhões de investimento agora, nos próximos meses na SEAR e ao longo dos meses aí, dos anos, pelo menos 10 milhões de equipamentos na SEAR para você fazer uma reestruturação e conseguir colocar de fato a capinação em dia da cidade, que nós estamos falando de capinação, a gente fala em torno também de zeladoria. 5 milhões de equipamentos para o investimento de curto prazo e também o investimento para essas questões, por exemplo, de recap que o vereador citou, que é uma outra área, mas que diz respeito a uma demanda bastante extensa. Exato. A área de recap, nós estamos aí começando um recap na Avenida Pedro de Toledo, e nós vamos avançar não com um recap, mas com um asfalto de qualidade por toda a Rodrigues Alves. E não é só esses investimentos, né? Existe um compromisso de colocar pelo menos 10 milhões já agora nos próximos meses dentro dos bairros. Daí nós estamos falando de recap para os bairros, fora esses investimentos que estão sendo colocados, porque o tapa-buraco pela cidade a gente sabe que é um serviço provisório, mas que de fato tem local que já não cabe mais tapa-buraco, tem que ser feito de fato toda a parte de recap. Então nós estamos falando com o governo e já foi assumindo compromisso com a gente, que será colocado pelo menos 10 milhões já de cara agora de recap por todos os bairros que tanto precisam. Então não é só o centro da cidade, não é só a Marcon de Salgado, não é só aqui a região central que vai ter um asfalto novo, mas também a periferia, os bairros que tanto precisa nos próximos meses. Muito obrigado ao líder da prefeita, Júnior Rodrigues, que anunciou com a gente o plano de zeladoria na questão de investimento de recap asfáltico e também no reequipamento da CEA com uma central de regional adicional lá na região do Meiridota. Nelson Gonçalves para a rádio e a TV Câmara Bauru.